Quer saber por que o Robin deixou de seguir o Batman na série dos Titãs? Então eu vou te contar, é rapidinho, depois já vem aí, tá assistindo o vídeo até o final e se inscreve no canal. Agora faz também uma coisa, dá like, porque o like junto com o sininho, que você se inscreve e clica nele, é que vai dar a você a possibilidade de ficar sabendo que tem de novo aqui no Orbita Geek. E aí pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Os Titãs estão chegando e você sabe que na New York Comic Con já teve muita coisa dessa série por lá, né? Tô muito esperançoso porque vai passar na Netflix, né? Só estou com medo que a Netflix atrase o lançamento dela, quero que seja simultâneo, por favor, Netflix. Vocês que estão aí acompanhando o Orbita Geek, eu sei que vocês acompanham, vivem mandando e-mail pra mim, graças a Deus, noticiando as novidades. Então, por favor, não deixa atrasar não, pelo amor de Deus. Acho que não é um pedido só meu não, é de todo mundo que gosta das séries e coisas, do trabalho de vocês, né? Então vamos lá. Os Titãs têm o Asa Noturna, que já foi um Robin, tem uma briga entre Robins e tem um Robin que deixa de ser Robin pra montar a sua própria equipe. Então, por que é que ele deixou de ser Robin na série, Antônio? É, porque tem várias histórias, várias versões, mas na série é porque o Batman virou um assassino. Isso dito pelo ator que fez o Robin. E ele não quer ser também um assassino. Ele quer lutar com a justiça do jeito que ela deve ser feita. Ou seja, com os ideais do Batman. Só que na série o Batman quebra essa sua principal regra, que é não matar. Então, é isso que vai levar ele a fazer a junção dos Titãs pra lutar contra o King. É interessante.